Salve, salve galera! Estamos chegando com informações sobre o Cruzeiro e a informação desta vez é a seguinte, que o empresário Giovanni Baroni desistiu de se candidatar à presidência do Cruzeiro. A informação foi antecipada nesta quarta-feira pela rádio 98FM e confirmada pelo Hoje em Dia. O conselheiro do Cruzeiro, Giovanni Baroni, avisou a apoiadores por meio do aplicativo WhatsApp que participará do pleito que definirá o novo presidente do Conselho Deliberativo do Clube. Abre aspas para Giovanni Baroni. Bom dia, amigos! Em virtude da não continuidade do Conselho Gestor, por decisão deles mesmos, minha candidatura fica para a presidência do Conselho. Fecha aspas. Diz parte da mensagem enviada por Baroni. Ou seja, o Baroni deseja da candidatura à presidência do Cruzeiro e foca agora no Conselho Deliberativo. Esta é a informação do Cruzeiro, galera. Fique ligado, dê o like, compartilhe essa informação com seus seguidores e inscreva-se no canal. E a qualquer momento podemos voltar com mais informações sobre o seu Clube do Coração. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima! Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima!